Música 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 É um bicho, é um bicho O DJ é um bicho O DJ é um bicho, tá colocando e tá botando pra fudê Manda vários lançamentos e ainda, vou só pra você Só pra as mulheres que se apagam pro DJ Bota a mão na xereta, bota a mão na xereta Bota ali, bota ali Bota a mão na xereta, bota a mão na xereta Tchê 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 tchê, com dança, dói o duro, mané Uou! DJ é um bicho, tá colocando e tá botando pra fudê Manda vários lançamentos e ainda, vou só pra você Já que o papo é putaria Hit, 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 minha putaria Música O DJ é um bicho, tá colocando e tá botando pra fudê Vão dar vários, vão dar vários, vão dar vários larcamentos, irmãos For só pra você. DJ ouvidio de terror. DJ ouvidio de terror. DJ ouvidio de terror. E eu fiquei chamadinho, ele gozou na minha cara. Ficou meu, meu tacetinho, ele gozou na minha cara, Ficou meu, meu tacetinho. DJ ouvidio tá colocando e tá voltando. Ela só vem pro Antares Ela só vem pro Antares Ela só vem pro Antares Só pra dar xéria casera De nem ouvir de um lugar De nem ouvir de um botão E tá botando o próprio tempo Ela só vem pro Antares Ela só vem pro Antares Só pra dar xéria casera O DJ é um vídeo É um bicho O DJ é um vídeo Tá botando e tá botando pra fuder Vou gravar os lançamentos E aí não vou só pra você Só pra as mulheres que se apagam pro DJ Bota a mão na xéria Bota a mão na xéria Bota pra mim Bota é seu de patas Vem cá, é seu de fates 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 Vem cá, é seu de fates